Estação São Pedro Caminho, carimbo, meus passos no asfalto Nessa trilha não se anda de sapato alto Pedindo expedantes, malucos errantes Nesse palco flutuante representam seu papel É a cara marcada, é o gosto do fel É o risco contigo, e o gosto do mãe Vou de surf duas falas nesse mar de gente É o estado líquido, fico contente Na esquina de baixo encontro o pessoal Com suas armas de sempre se enfrentam Disputam giros puros, rabuz de arraia Brex contrações, ninguém dança de saia Atrás do toca-disco, o espírito da garagem O DJ se esmerando, luzes pretos, mixagens Funk e rock, rock, hip hop Samba urbano, chui a oi a poque Funk e rock, hip hop Samba urbano, chui a oi a poque Na esquina de baixo encontro o pessoal Com suas armas de sempre se enfrentam Disputam giros puros, rabuz de arraia Brex contrações, ninguém dança de saia Atrás do toca-disco, o espírito da garagem O DJ se esmerando, luzes pretos, mixagens Funk e rock rock, hip hop Samba urbano, chui a oi a poque Funk e rock rock, hip hop Samba urbano, chui a oi a poque Funk e rock rock Hip hop, sambur bano, chui a oi a poque Todo dançarino tem seu nome e seu talento Juntos poderemos fazer o movimento Hoje é dia de disputa, hoje é dia de dançar Todas as gangues presentes no metrô vão estar Leva, não leva, não leva, leva pra ver A moçada nação bem pra tirar um lazer Somos cidadãos, com direito ou não Só queremos ter liberdade de expressão Sim, 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 manda Caminho, carimbo, meus braços no asfalto Nessa trilha não se anda de sapato alto Pedindo expedantes, malucos errantes Nesse palco flutuante, representam seu papel É a cara marcada, é o gosto do fel É o risco contínuo, e o gosto do mer Voa de certo, asfalto nesse mate, gente Eu estou no líquido, fico contente Na esquina de baixo, encontro o pessoal Com suas armas de sempre, se enfrentam Disputam e... Giros, bumbos, rabos de arraia Pé de estotações Ninguém dança de saia Atrás do toca-disco O espírito da garagem O DJ se esmerando nos flats, mixagem Fung, rock, rock Hip, rock, hip hop, hip hop Sambu, bumbum, bichu e a oi a poc Fung, rock, hip hop Sambu, bumbum, bichu e a oi a poc Na esquina de baixo, encontro o pessoal Com suas armas de sempre, se enfrentam Disputam e... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho